Meus amigos, agora nós estamos trabalhando este e-book de músicas para o tempo comum. Para você adquiri-lo, o link vai estar aqui na descrição. Vem de piedade, vem de piedade, vem de piedade, vem de piedade de nós. Vem de piedade, vem de piedade, vem de piedade, vem de piedade de nós. Vem de piedade, 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 vem de A Vossa Paz